Aê turminha, sejam bem-vindos, a nossa aula de educação física está começando, sejam bem-vindos, galerinha. Vocês estão prontos aí para movimentar essas ondas digitais do canal Educação? Nós já estamos prontos, né? Vamos falar hoje, turma, sobre ginástica para todos. Essa modalidade de ginástica, né, turminha, em que muitas pessoas praticam. Vocês já estiveram praticando algum tipo de ginástica? Sim ou não? Provavelmente sim, tá, turma? Provavelmente, porque a ginástica, ela é uma modalidade em que você é convidado a participar juntamente com um grupo de pessoas para que você possa estar movimentando o seu corpo por inteiro. Tanto fazendo a prática da ginástica funcional, quanto da dança, tá? Buscando aí fazer essas movimentações para que você possa reduzir medidas, para que você possa estar tendo um momento social com as pessoas, né, do seu convívio ou pessoas que você não conhece, ampliando o seu rol de amizades. Então, turma, a prática da ginástica para todos, da ginástica funcional, da ginástica aeróbica é proporcionar momentos de qualidade, de lazer, de uma forma bem lúdica, tá certo? Então, dessa forma aí, a gente consegue também queimar calorias, sorrir, né, aumentar a nossa musculatura, definir essa musculatura, aumentar a força, resistência, tá bom? Certo, turma? É sobre essa ginástica que a gente vai falar hoje na nossa aula. Beleza? Vamos aqui comigo. Dentro das aulas de ginástica para todos, turma, uma das modalidades mais requisitadas são as ginásticas aeróbicas, tá bom? A ginástica aeróbica, ela procura aumentar a funcionalidade corporal, aumentando a quantidade de movimentos que são repetidos durante a aula, enquanto você é incentivado a entrar no ritmo de uma música que você goste, né? De um dance, de uma música mais animada, que você acaba dançando e fazendo os movimentos com mais incentivo. Muitas vezes, usando algum tipo de aparelho. Nós podemos usar barras, anilhas, halteres, podemos usar steps, podemos usar jumps, mini trampolins, tá bom? E ao som de muita música, de uma música boa, de uma música que você goste, né? Com uma batida mais acelerada e empolgante, você é convidado a fazer os movimentos que trabalham o corpo todo a aumentar a sua resistência respiratória, a sua resistência cardíaca, aumentando o fortalecimento da musculatura, treinando o seu corpo a aumentar essa força, né? Esse ritmo, essa constância, o que vai fazer bem para o corpo em geral, já que você vai mexer o corpo todo, certo? Aqui, turma, a ginástica é uma atividade corporal completa, pois contribui para o desenvolvimento de todas as pessoas nos seus aspectos motor, cognitivo, força e agilidade. E servem de base para a prática de outros esportes e atividades, além de benefícios como coordenação, confiança, disciplina, organização e criatividade. Muitas vezes, quando você está fazendo suas atividades físicas, você acaba parando, né? Nessas formas de prática de atividade, já que é intencional para que você aumente a sua resistência, as suas capacidades. Bem como também para outras modalidades esportivas. O jogador do futebol, o jogador de futebol, o jogador de basquete, o jogador de vôlei, ele precisa dessa resistência, né? Dessas capacidades vitais. E é por isso que o jogador de futebol, ele também faz atividades de ginástica. Ele faz o polichinelo, ele faz o polichinelo, ele faz elevação frontal, ele faz chutes, corridinhas laterais, na verdade, muda de direção, a dinâmica de subir, agachar, levantar, pular. Todos esses movimentos, eles vão ser benéficos para que aumente essa resistência e essa capacidade necessária para a prática de outras atividades. Como por exemplo, a coordenação, né? O jogador de futebol precisa de agilidade, precisa de coordenação para acompanhar e guiar a bola, né? Fazer ali todo aquele percurso traçado para que ele chegue no gol. O jogador de futebol, ele também trabalha muito a sua confiança, sabendo que ele vai conseguir chegar àquele objetivo. Fazendo todo o traçado, todo o percurso necessário, ganhando a bola, conquistando a bola, né? Conquistando a bola, prendendo a bola, tudo que ele fizer relacionado à prática da atividade que ele se direcionou a jogar, que ele precisa jogar, ele vai fazer o seu uso. Também, turma, entra aí a disciplina, né? Por quê? Se você faz o seu esporte, se você precisa treinar esse esporte, todos os dias você precisa fazer um pouco dele, aumentando a sua rotina, a sua resistência, aumentando as suas capacidades para que você de fato esteja aí trabalhando conforme a necessidade daquela atividade esportiva. Também, turma, a nossa organização, tá bom? Lembrem-se sempre que quando você vai praticar uma atividade aeróbica, você também precisa trabalhar força, já que só exercícios aeróbicos não são suficientes para o nosso corpo. E a ginástica, ela proporciona isso. Enquanto você trabalha a ginástica aeróbica, você também tem como dividir a aula, trazendo exercícios de força, organizando todas as necessidades para suprir o trabalho que o seu corpo precisa, né? Trabalhando aí a criatividade, executando exercícios localizados, que trabalhem membros inferiores, membros superiores, o tronco, né? Que trabalhem aí o corpo todo. Dessa forma, você consegue aí ganhar, né? Um bom resultado com as atividades que você estiver fazendo dentro da ginástica, né? Dentro desse esporte, dentro da ginástica, sendo uma atividade base. Beleza? Alguma dúvida, turma? Coloca aí no chat, compartilha a ideia de vocês, participem. A ginástica, ela melhora a postura, a disposição física, auxilia no emagrecimento, proporciona bem-estar, ajuda a reduzir os riscos de lesões. Então, turma, a maioria de nós, né? Já estivemos fazendo alguns exercícios que trabalham a ginástica e a gente já percebeu que na ginástica se trabalha a nossa postura, né? É melhor que você faça com qualidade do que você fazer quantidade. A qualidade, ela é fundamental na sua movimentação, na prática das suas atividades. As disposições físicas, né? Como você faz esse exercício? Como você pratica? Professora, professora, eu quero treinar meus braços, né? Mas eu não tenho peso, eu não tenho anilha, eu não tenho halteres. O que eu posso fazer? Você trabalha, faz os seus exercícios, fazendo garrafas PET com o mesmo peso, né? Coloca lá a mesma quantidade de pedras, areia ou água, né? Líquido para fazer seus movimentos. Você inventa o seu equipamento para também lhe ajudar a ter uma boa resposta, a ter uma boa resposta. Auxilia no emagrecimento. À medida que você começa a fazer atividade física, você começa a ter respostas no seu corpo. Uma dessas respostas, uma dessas respostas aí, né? Uma dessas respostas é você melhorar a definição corporal. Dessa forma, Turminha, definindo, definição, definição corporal. Quando você define a sua musculatura, você acaba visualmente diminuindo o volume. E esse volume acaba tornando aí o seu corpo mais emagrecido. Claro, né? Tem gente que não gosta de emagrecer. Tem gente que já é magrinho demais e aí diz assim, não, eu quero emagrecer não, eu quero engordar. Na verdade, na verdade, não é o engordar que você quer, que você deseja. Você deseja aumentar massa muscular, né? Massa magra, que nós chamamos. Proporciona bem-estar e também ajuda a reduzir os riscos de lesão. Bom, muito obrigada, meu diretor técnico topíssimo. Meu Deus, como foi que tu fechou, Renan? Rapaz, que menino forte, tu anda treinando escondido, é, Renan? Tô vendo. Meu diretor técnico aqui tá mostrando pra que que tem força, pra que é. Então, meus amores, aqui é uma movimentação, é um exercício, né? Nessa imagem que vocês estão vendo, é um exercício de prancha. Se chama prancha, né? Professora, tem um memezinho que diz assim, Quem nunca ficou um minuto de prancha, não sabe, né? Eu tô aqui um minuto demora a passar. Porque você fica naquela posição, contrai o abdômen, né? Permanece na posição, tentando fortalecer essa musculatura. E de fato, se você repetir várias vezes esse movimento, Você terá menos dores, né? Na sua coluna, porque você estará fortalecendo. Aqui é a exigência de inúmeros músculos, né? Do nosso corpo, pra que a gente fique bem rígido nessa postura de prancha. A ginástica é uma prática esportiva que se divide em dois grupos. Como nós já estudamos, né, turminha? Nós temos as ginásticas competitivas e nós temos as não competitivas. Claro, como o próprio nome já diz, As competitivas, elas costumam exigir profissionais. Atletas, né? Profissionais. Atletas. E as ginásticas não competitivas, elas procuram amadores. Aquelas pessoas que querem fazer atividade física por prazer, por qualidade de vida, buscando lazer. Sim ou não? Beleza? As competitivas que entram em competições, tá bom? Como, por exemplo, as Olimpíadas. Sempre a ginástica olímpica, ela é muito esperada, né? A ginástica... São as modalidades que são mais observadas durante as Olimpíadas, além de trabalhar com a estrutura física, através de movimentos que exigem força, elasticidade, agilidade, né? Graça, sincronismo, também exercitam a mente dos praticantes. Pois sua prática requer concentração e raciocínio. É nessa hora, turma, que a velocidade, ela também faz toda a diferença. Se eu estivesse fazendo um grupo de atletas, né? Treinando um grupo de atletas que fossem competir, né? Em uma Olimpíada, a parte mais difícil, a parte que mais cansa é fazer aquele treinamento várias vezes, repetir várias vezes, fazer com que as pessoas, né? Os atletas, eles passam a execução perfeita, correta, ao mesmo tempo, em sincronismo, porque é isso que acaba dando trabalho, né? E exatamente durante a Olimpíada, durante a competição, se você não fizer a movimentação perfeita, a movimentação correta, igual, você vai acabar perdendo pontos para o seu grupo. Perdendo pontos para você mesma, sendo assim, todo o seu trabalho foi em vão, tá? Porque você precisa fazer com que aconteça o movimento com perfeição. As não competitivas têm como objetivo, não as competições, mas a saúde, o bem-estar, também a beleza do corpo. Faz também aqui lembrar que na ginástica não competitiva, o social é muito importante, né? Às vezes você nem queria ir participar daquela aula de zumba. Ei, Renan, tá tendo uma aula de zumba, vi ali na Praça do Saci. Bora lá? Praça do Saci é uma praça em um bairro aqui de Terezinha. Bora lá? Aí o Renan vai dizer assim, eu não, não gosto de zumba, não me interessa não. Rapaz, vamos, tu vai gostar. Tu vai lá pelo menos pra ver. Chega lá, o professor começa a fazer exercícios de força, de funcional, com elásticos, com barras. Aí o Renan lá, ó, todo animado, fazendo os exercícios junto com o professor. Eu não te disse, Renan, que tu ia gostar? Ai, Renan, é mesmo, eu gostei. Da próxima vez que eu for, o Renan já tem amigo e convidado. Não, hoje nós vamos lá, né? Já é o contrário, porque você se anima. E aquilo ali também vai criando vínculos. Eu fui levando o Renan. Daqui a pouco o Renan vai levando outro convidado. O outro convidado se anima, leva outro convidado. E assim vai, né? Não, Renan? Tu já convidou alguém pra fazer um pedal? Ou tu faz sozinho? Já vai fazer caminhada também, não é? E tu teve que ir só do mesmo jeito. Ô, Renan, me convida. Que eu também não vou... Não. Meu tempo é assim. Mas dá certo. Gente, caminhar de manhã é bom demais. Tu vai sempre no final da tarde, né, Renan? Eu prefiro caminhar de manhã cedo e eu ainda gosto de caminhar em jejum. Não sei porquê. É só estranho, mas eu gosto, né? Me deu bem caminhar de manhã em jejum. Mas de noite eu tenho que ter me alimentado, pelo menos com alguns coisas, tá bom? Não vá fazer atividade física em jejum, não, porque é muito perigoso. Realmente, existem pessoas que podem desmaiar, né? O suprimento ali de energia pode baixar, né? E você ter um pico sem glicose e você acaba desmaiando realmente. Então, é muito perigoso. Procure sempre fazer uma alimentação energética, né? Pelo menos uma banana, tá? Alguma coisa que lhe fortaleça pra você fazer essa atividade de manhã cedo. É por isso que muitas pessoas costumam fazer as suas práticas de ginástica, principalmente no finalzinho da tarde, tá bom? Lá por volta das 6, 7 horas da noite, a praça, ó, chega, fica cheinha, né? De pessoas fazendo seus exercícios. Aqui em Teresina, nós temos o Parque Poticabana, né? O Parque Poticabana é da prefeitura e muitas pessoas da cidade praticam esportes, né? Ginástica lá. A ginástica para todos, como o próprio nome já diz, aberta pra todas as faixas etárias, pra todos os sexos, pra todas as pessoas que gostam de fazer atividade. E a ginástica lá, gente, ela é bem adaptável. Tem a ginástica funcional, tem a dança, tem vários estilos, né? Pra todos os gostos. Qual é o significado da palavra ginástica? Essa foi boa, né, Renan? Tu convidou e ninguém foi. O substantivo feminino, arte de fortificar, né? Quer dizer aí que ginástica significa que vai aumentar a sua força, que vai desenvolver e tornar flexível o corpo por meio de determinados exercícios físicos. É o conjunto de exercícios apropriados para exercitar qualquer faculdade mental. Então, turma, aqui nós temos a importância da ginástica, que antigamente, né? Bem antes, há uns 20, 30 anos atrás, quando você chamava alguém pra fazer atividade física com você, essa pessoa dizia assim, ei, vamos lá pra ginástica. Na verdade, o que ela tava chamando você era pra praticar musculação, né? Os exercícios de força. Mas naquela época, tudo que fosse pra fortificar, pra desenvolver e pra tornar o corpo flexível, era chamado de ginástica. E aí, com o tempo, né, essas atividades, elas foram se subdividindo e logo a gente começou aí a ter, né, mais nomes, né, pra dividir essa modalidade. Hoje nós temos aí a ginástica pra todos, a ginástica funcional, a hidroginástica, a aeroginástica, né? Nós temos a dança, né, que entra aí, a zumba, que entra em outros tipos de exercícios que também promovem a prática corporal. Certo? Até aqui tranquilo, gente? Agora vocês sabem o que é ginástica. Beleza! Turminha, eu coloquei aqui pra vocês uma atividade pra que vocês possam treinar o que a gente já estudou até agora. Tem aqui do lado o nome da atividade física e aqui do lado o que seria ela na modalidade de ginástica, tá bom? Eu vou deixar aí dois minutinhos na tela pra vocês fazerem essa configuração corretinha, tá bom? E aí a gente vem juntos responder e ver se vocês acertaram de verdade. Pode ser? Tranquilo? Tá de boa aí, Renan? Rapidinho eu volto. Vamos lá! Tá bom! Tchau! 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 Beleza, minha gente! Bom, bora lá, já vi que vocês responderam aí e a gente vai só aqui complementar, tá bom? Ficou fácil, né? Nós temos yoga, IMC, pilates, ginástica rítmica, hábitos alimentares inadequados, ginástica laboral e ginástica para todos. Professora, o que é IMC? Não é o tipo de ginástica não, é não, gente. O IMC é o índice de massa corporal. O índice de massa corporal, gente, é uma medida internacional usado para calcular se uma pessoa está no peso ideal e aí a gente pode dizer se essa pessoa está com peso normal, se essa pessoa está com sobrepeso ou se essa pessoa está obesa ou ainda se está abaixo do peso, tá bom? Beleza? Marcado aí a primeira, IMC, fica bom se eu pintar ou fica melhor se eu colocar o nome IMC? Pintar tá bom, né? Vamos aqui, mais uma. Ginástica de competição. Essa tá fácil porque só tem uma ginástica de competição dentro dessas que a gente colocou aqui. Qual é a ginástica de competição, gente? A ginástica para todos é de competição? Não, né? De jeito nenhum. Ginástica rítmica. A ginástica rítmica é a ginástica de competição, juntamente com a ginástica olímpica, né? Ginástica artística e a ginástica de trampolim. Certo? Pintado aqui a ginástica de competição. Temos outra, ginástica de demonstração, de condicionamento, ginástica fisioterápica. O que é que é considerado desencadeador da obesidade? Bora pintar esse aqui? Hábitos alimentares inadequados. Os hábitos alimentares inadequados são considerados desencadeadores da obesidade. Que hábitos são esses, tia? Se alimentar mal, não praticar atividade física, consumir alimentos ricos em gorduras, saturados. O que mais? Vamos ver aqui uma ginástica de conscientização corporal. Qual delas? Professora, ginástica de conscientização corporal e yoga, turma, tá bom? É uma modalidade de ginástica alternativa em que você faz a sua atividade fazendo a observação de que toda a musculatura corporal está sendo movimentada, tá? Ginástica de conscientização corporal aqui é a yoga. O que mais? Tenham a ginástica de condicionamento, a ginástica fisioterápica e a ginástica de demonstração. Tá muito fácil aqui que a ginástica fisioterápica é o pilates, né, turminha? Já que são os fisioterapeutas que, na maioria dos casos, fazem aí o acompanhamento, certo? Do pilates. Aqui, só pra vocês acompanharem. Beleza? Temos ainda a ginástica de condicionamento. A ginástica de condicionamento, turminha, ela pode ser aí trazida, né, pra ginástica laboral. A ginástica laboral é a modalidade de ginástica em que você faz a prática dentro do seu horário de trabalho, justamente pra que você melhore o seu condicionamento, tá? Diminua os riscos de lesões, diminua o afastamento dos seus trabalhos, né, dentro da empresa. A ginástica proporciona a você um momento de movimentação corporal, sociabilidade, interação, comunicação, divertimento. Muitas vezes não é só musculação, mas também é você conversar, você sorrir, você brincar, você falar. E por fim, nós temos aqui a ginástica pra todos. A ginástica pra todos, que é uma ginástica de demonstração, que não há fins competitivos. Certo, turma? Beleza? Fechando aqui o nosso quadro de atividade. Certo? Será que vocês conseguem identificar aí todos? Será que deu certo? Sim ou não? Tia, deixa eu copiar aí, tia. Beleza, rapidinho. Eu vou deixar um minutinho aí na tela pra vocês colocarem aí no caderno de vocês toda a sua sequência rapidinho, tá bom? Tchau, tchau. 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 na nossa vida. Por que que você deve dançar? Por que que você deve procurar alguma modalidade pra praticar no seu dia a dia? O número um é porque ajuda a fazer novos amigos, né? Você não sabe dançar não, mas vai, começa a fazer atividade e aos poucos você vai encontrando pessoas que gostem ali do mesmo estilo, do mesmo tipo de atividade que você está praticando. Controla a ansiedade. Muitas pessoas que sofrem de ansiedade, que tem problemas com depressão, que tem problemas, precisam tomar medicações diárias, justamente pra controlar a ansiedade, encontram fuga, encontram na dança, na ginástica, nas atividades físicas, essa fuga em que elas tanto buscam, né? Melhorando a autoestima, aumenta a autoestima, começam a se sentir melhores, mais dispostas, diminui a silhueta, né? Fica ali com o corpo mais definido, como a gente falou. Trabalha a respiração, melhora, né? Essa resistência respiratória. É claro que em outras atividades físicas que nós também estivéssemos fazendo, ia trabalhar a respiração, você ia melhorar o seu esforço, né? Suas capacidades, mas na dança você vê dentro de um grupo, né? De várias pessoas, todas em busca da mesma coisa que você procura. Trabalhar em grupo também traz mais motivação. Melhora a flexibilidade, queima calorias, tonifica os músculos, exercita o equilíbrio, trabalha a resistência cardiopulmonar e melhora o nosso condicionamento físico, beleza? Turminha, desde os primórdios da humanidade, antes mesmo da escrita, há registros de danças nas figuras e desenhos encontrados nas paredes das cavernas, mostrando que havia movimento corporal e que o homem se utilizava destas para atender suas necessidades, além de demonstrar suas emoções e sentimentos para se comunicar por meio de gestos rítmicos e repetitivos. E não foi à toa, esse homem primitivo, o homem primitivo, ele começou a observar que um movimento que ele fazia, ele poderia repetir e esse movimento ele ia servir para aumentar suas capacidades. Inicialmente, a intenção era ele se aquecer, então ele fazendo um movimento repetido, ritmado e fazer com que o corpo dele se aquecesse. Depois, ele fazendo um movimento de cultuação, ele foi aumentando o seu condicionamento e essas movimentações, elas foram sendo adaptadas para a lateral, você está brincando, Renan? Depois fica mais fácil fazer o meme. Olha, há movimentação lateralizada, frontal, tá bom? E todos esses exercícios são possíveis de repetição, o que vai fazer com que a gente cada vez mais possa melhorar a nossa capacidade funcional. Ao longo da história, a expressão corporal foi evoluindo e ampliando as suas práticas em diversos lugares do mundo, tornando-se, nos dias atuais, uma prática de atividade física realizada em instituições como clubes e academias dentro de outros espaços. Hoje, turma, a gente vê que tanto nos clubes, nas academias, em praças, em casa, via online, né? O tanto de professor que tem aí, online, fazendo live, com aulas no YouTube, com aulas virtuais, em plataformas, todas guiando, orientando, incentivando os seus alunos a praticar ginástica. E tem muitas pessoas por aí que dizem que você praticar ginástica em casa não vale. Pelo contrário, né, turma, quantas pessoas mudaram seus hábitos, tiveram a sua vida mudada nesse período de pandemia e que começaram a fazer a prática da atividade dentro de casa, perceberam as mudanças, foram ganhando confiança nesses resultados e agora estão mantendo, né? Estão mantendo. Muito bom, muito interessante, relevante, né? Ressalto aqui a importância de você iniciar a prática da atividade. Diante das questões relativas à saúde e qualidade de vida, exaustivamente discutidas na mídia em geral e as preocupações e problemas atuais de um grande número de pessoas, devido ao estresse, inatividade, obesidade, dentre outros sintomas da vida moderna, sugerimos a prática regular da dança. Então, amores, quanto mais a gente tiver aí uma vida agitada, uma vida estressante, tá? A gente precisa lembrar de iniciar a prática da atividade. E a dança, ela é tão acessível, né? A ginástica, ela é muito acessível. A ginástica aeróbica, você consegue fazer de casa. Professora, mas se eu não conseguir fazer do jeito que o professor lá está mandando? Eu não tenho como dizer para ele que eu não consigo. Normalmente, o professor, ele já está preparado. E ele lhe guia, lhe direciona a fazer a adaptação do seu movimento. Se ele manda você fazer o polichinelo, né? Fazer o polichinelo, provavelmente ele já vai saber que lá do outro lado da tela, você pode não aguentar repetir. E aí você vai fazer o movimento de polichinelo alternado, de forma adaptada. Abrindo uma perna, né? Enquanto bate... Abre uma perna de cada vez, enquanto vai batendo palco. Tá bom? Adapta a movimentação. E tudo isso, turma, ajuda vocês a diminuir as preocupações, dá ajuda, né? Fuga, né? Dos problemas, dos problemas atuais. Faz com que diminua o estresse. Faz com que você possa ser mais produtivo, né? Comece a ativar a sua vida. Diminua a obesidade. Enfim, outros sintomas aí relacionados à nossa vida, né? À nossa rotina. Beleza? Bom demais, né, minha gente? Vocês estão gostando aí? O que vocês já estão aí esperando das nossas próximas aulas de ginástica? E pra quadra, né, Renan? É, mas é bom. Qualquer hora dessa, nós vamos chegar aí no polo de vocês pra gente fazer uma aula prática. Aí vai dar certo, né? Nós vamos pra onde? Já fui pra Lagoinha. Onde mais? É só me chamar que eu vou. A dança pode intervir positivamente nos aspectos socioafetivos, motores e cognitivos do praticante. Além de estimular a criatividade, podendo alcançar como produto final inúmeros objetivos. Como prática regular da atividade física, de atividade física, a dança, né, turma? Eu coloquei a dança aqui por ser uma das modalidades de ginástica mais conhecidas. Pode ser uma ferramenta importante para a manutenção de uma vida saudável e, consequentemente, de melhor qualidade, pois proporciona um bom condicionamento físico, auxiliando no desenvolvimento das capacidades físicas. Traz benefícios ao nível cardiovascular, além de possibilitar maior flexibilidade e coordenação, sem contar com os benefícios psicológicos, já que é uma atividade muito prazerosa que pode incentivar, inclusive, os indivíduos mais sedentários. E aí, nessa hora que você lembra, né, que aquela sua aula de dança, aquela sua aula de dança, ela vai trazer vários ritmos. E aí, quando fala de ritmos, né, vocês gostam. Aí vocês ficam aí tudo esperto. Professora, eu gosto quando toca funk. Só no passinho, né? Professora, eu gosto quando toca forró, eu gosto quando toca axé, eu gosto quando toca pisadinha, que agora a pisadinha é o ritmo, né? E aí, gente, realmente, você acaba se sentindo mais estimulado quando toca aquele ritmo que você gosta. Ah, professora, começou aí a falar no que realmente interessa. A música, o ritmo, é só um incentivo, tá bom? Porque você acaba se sentindo pescado por aquela música. Mas o que interessa, de fato, são os movimentos que você vai repetir. É por isso que, durante uma coreografia, você vai repetir várias vezes aquele movimento, né? Isso que é o passo de quem está pegando o ônibus. O ônibus passou. O pessoal inventa coisa, cada meme. Mas funciona, porque a gente quer que você repita o passo do chutinho, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ainda bem que não está pegando o tempo. Depois a gente volta, Renan. Ou não vai pegar. A tia é muito pequena. Calma. Calma. Diz que vai gravar maior, Renan. O passo do joelho, ó. Volta pra trás. Troca a perna. O outro joelho. Tá bom? Essa movimentação que vai fazendo você repetir, repetir, repetir. Ela vai condicionando, melhorando a sua musculatura. Fortalecendo a sua musculatura. E queimando calorias. A dança, turma, pode se tornar um exercício físico benéfico à saúde e qualidade de vida de seus praticantes. Uma vez que a formação corporal, a qual integra os seus fundamentos técnicos, envolva a força, potência, flexibilidade, coordenação, equilíbrio, agilidade, resistência muscular e cardiovascular. Dentre outros. E se trabalhados de forma adequada, possibilitarão resultados cada vez mais eficientes. Tá vendo, gente? A quantidade de benefícios, tá bom? A quantidade de benefícios que a prática da ginástica, a prática das atividades fazem no corpo. Pode ser aí. Já que você começa a fazer essa atividade, só pensando em se movimentar, ou só pensando em emagrecer, as capacidades que são ampliadas no seu corpo, dentro desses fundamentos técnicos que envolvem o seu corpo, você vai trabalhar força, potência, flexibilidade, coordenação, equilíbrio, agilidade, né? Muitas capacidades da resistência muscular, cardiovascular, dentre outros. E também, né, outras capacidades de acordo com a sua atividade, aquela atividade que você fará. Velocidade, na verdade, ritmo, tá bom? Vou colocar aqui pra vocês. Ritmo. Deu pra ver? Ficou ruim, né, Renan? Vítimo. É o R sim, ó. Ritmo. Melhorou? Não sei. Dá pra entender que é ritmo, Renan. Ah, porra, deixa eu consertar, porque senão, né, tem que ficar lindo. Tem que ficar maravilhoso. Eu vou fazer esse R aqui. Agora eu quero que tu diga. Não fala direito, olha. Sei não. Digita bem. Cadê a caneta? Cadê a caneta? Ah, tá. Pois é. Ritmo. Olha esse rio. Isso é porque é meu amigo, esse diretor técnico. Mas ficou melhor mesmo. Obrigada, Dinana. Obrigada, Dinana. Gente, o exercício físico, segundo os autores, é considerado um subgrupo de atividade física, onde é repetitivo. Eu não falei pra vocês, o nosso intuito lá na sala de ginástica, repetir várias vezes, é fazer com que o planejamento e a estrutura da aula que a gente preparou pra o nosso aluno, tenha como a finalidade, a manutenção e a otimização do nosso condicionamento físico. Se eu fizesse repetições rápidas, provavelmente você não conseguiria se condicionar o suficiente que é necessário. Mas enquanto você tá aqui, ó, dançando, né, levantando os braços, cantando, você esquece de contar e começa a repetir, se divertindo. É nesse momento que você vai liberando endorfinas no seu corpo e vai aproveitando aquela aula. Quando termina, você ainda diz assim, ah, não, já acabou, mas tava tão bom, mais uma música, né, bota mais, bota mais. Sim ou não? Às vezes é assim. E aí, gente, melhora muitos componentes relacionados à nossa aptidão, como condição aeróbica, como força, como flexibilidade. Hoje, como registram os autores, as pessoas têm conhecimento que o exercício físico faz bem pra saúde. No entanto, se observarmos o número de pessoas que praticam o exercício físico regular, constataremos que ainda são bem pequenos. Estudos comprovam que a prática regular de atividade física está associada a uma menor mortalidade e maior quantidade de vida em população adulta, relacionando-a com a prevenção, com a reabilitação e está associada positivamente com a saúde mental. Então, gente, é tudo que nós precisamos entender no nosso dia a dia. Porque a prática das atividades físicas, elas estão sempre cotadas. E a ginástica é uma das atividades mais baratas, digamos assim, né, financeiramente é uma das que mais tem custo-benefício por se tratarem de atividades e exercícios que fazem bem a nossa saúde. Pessoas que praticam esse exercício de forma regular, se eu marco essa aula duas vezes por semana, você provavelmente não vai faltar. Se eu marcar uma aula de ginástica três vezes por semana, você provavelmente não vai faltar. Se eu marcar cinco vezes por semana, você vai querer ir aos cinco, os cinco dias por semana. Porque é uma aula que faz bem, é uma aula diferente. Todas as aulas, não tem aquela rotina, aquela monotonia. Eu vou para a aula de ginástica porque eu vou fazer um exercício tal. Não. Você todo dia tem ritmos diferentes, exercícios diferentes, encontra pessoas diferentes, né? Então, constataremos aqui que a prática regular da atividade física, ela está associada a menor mortalidade, maior qualidade de vida, né, na população adulta. Também trabalha a prevenção, a reabilitação. Está associada positivamente com a saúde mental. Há mudanças positivas quando as pessoas passam a adotar um estilo de vida mais ativo fisicamente. Praticando exercícios físicos regularmente, incluindo sensação psicológica de bem-estar, função física, cognitiva, social e relatos de sintomas físicos, Evidenciando a redução de níveis de ansiedade e depressão e melhora de aptidão física nos indivíduos. Segundo aí, Recheque e Araújo, né? No estudo que eles realizaram aí nos anos de 2000. Beleza, turminha. Só para a gente finalizar a aula, eu coloquei aqui. Analisando as discussões anteriormente apresentadas, nós podemos questionar. Professora, por que não utilizar a dança como atividade física regular para melhorar a qualidade de vida? Nós utilizamos a dança e a dança é uma atividade que envolve o indivíduo de uma forma global, nos aspectos físicos, psicológicos, sociais, podendo ser praticado regularmente, prevenindo o sedentarismo e aumentando a qualidade de vida das pessoas. É por isso que ainda tem se investido muito nos professores de ginástica, nos professores de dança, capacitando esses professores, trabalhando esses professores, já que é um professor para um grupo de pessoas, o que isso torna bem mais barato. Definida como a arte de mover o corpo em um determinado ritmo, expressando sentimentos e emoções por meio de movimentos, a dança é uma forma de manifestação instintiva. Ela está em contínuo desenvolvimento, uma vez que a cada momento surge um novo estilo, evoluindo e progredindo junto com a humanidade. Os meninos estavam até brincando, né? Outro dia, se era nos anos de 2013, né, Renan? Era o DJ maluco, se foi aumentando, né, era a metralhadora, 2015 a metralhadora, nesse ano aí, 2020, 2021, a gente tem os barões da pisadinha, a pisadinha, né, que todo mundo aí tem aprendido. Então, é uma aula, é uma atividade que ela sempre vai se renovando. Por mais que eu seja aí do tempo do axé, terra samba, el-chan, harmonia do samba, meu pai do céu, estou me entregando, tem pena de mim. Aí, gente, a prática, ela só proporciona benefícios, tá bom? Gente, vocês gostaram da nossa aula? Eu espero que vocês tenham se divertido, que vocês tenham aprendido, eu espero que vocês aproveitem o nosso conteúdo pra revisar outros momentos aí que nós já tivemos falando sobre a ginástica e lembrar vocês que a prática da ginástica é pra todos. Quando você for, leve seu pai, leve sua mãe, leve seus primos, seus irmãos, tá bom? Convite seus amigos, faça o convite, leve todo mundo, coloque aí os ritmos que você mais gosta e comece a praticar a sua atividade que só vai ter benefícios e sucesso pro seu corpo, pra sua vida, tá bom? Fiquem com Deus, turminha. Até a nossa próxima aula. Tchau, fui! Tchau, tchau, tchau.